Patrícia, seria o meteoro da paixão? Bom dia pra você. Por acaso, você viu ele passando por aí? Oi, Marcelo. Bom dia pra você. Ótima semana pra todo mundo de casa. Não vi. Fiquei decepcionada porque queria ter visto. Uma imagem linda dessa ali, nessa bola de fogo cortando o céu no último sábado. Aconteceu entre 10, 10h30 da noite ali. Mas muita gente aí teve a sorte de presenciar esse fenômeno. Viu, Marcelo? Pode ser visto tanto aqui em Goiânia, em Aparecida, também Anápolis. O pessoal de Anápolis diz que, inclusive, teve porta tremendo ali, teve barulho de explosão, né? Agora, quem vai dar os detalhes pra gente sobre esse meteoro que passou por aqui é aqui o Cleiton Gúbio dos Santos, que é astrônomo cultural. Bom dia pra você, Cleiton. Bom dia. É um fenômeno raro? Porque eu tava conversando com você, a gente às vezes vai pra roça, ali fica tudo escuro, a gente vê algumas estrelas cadentes, que a gente chama, né? Mas esse foi mais raro por ser na cidade, brilhoso ali. Conta pra gente. Isso. Esses fenômenos, né, de queda de meteorito, de meteoros, né, são fenômenos raros, principalmente quando acontece um superbólido, como foi o caso, né, desse meteoro. O que é o superbólido? O bólido é um meteoro mais brilhante, mais volumoso e, geralmente, é uma pedra que consegue chegar ao solo. Então, tem relatos? Ele pode ter caído? Já se sabe algo do tipo? Ele pode ter tocado o solo aqui? Olha, nós estamos investigando, né, geralmente quando tem estrondos e tremores de terra, possivelmente parte do meteoro pode ter caído em solo. Inclusive, Cleiton, vocês estavam em um evento no último sábado, lá no Oscar Niemeyer, pra falar sobre isso, né, sobre esses fenômenos aí. Vocês sabiam que esse meteoro ia cruzar o céu ou é algo que não é previsível? Olha, é algo que não é previsível, né? Nós sabemos que no mês de abril temos várias chuvas de meteoros e esse pode ser um dos meteoritos liridianos, né, dessa chuva de meteoros. A gente pode ter mais surpresas como essa, então, nos próximos dias? Já tem alguma previsão, assim, se a gente sabe que não dá pra prever, mas pode ter? Olha, geralmente, o pico da chuva de meteoros liridianos é em torno do dia 20, 21, 22, 23, né? Na noite desses dias, as pessoas que moram um pouco mais afastadas das luzes podem ver aí um espetáculo no céu, né, uma chuva de meteoros muito bonita. Como esse é mais difícil? Como esse é muito, muito difícil. Agora, pra quem não entende ali, o que é a diferença do meteoro pro meteorito? A gente tem muitas dúvidas sobre isso, né? Sim. O meteoro é aquele faixo de luz que corta o céu, igual as pessoas viram e filmaram. E o meteorito é a pedra que consegue chegar em solo vinda do espaço. Marcelo, tem pergunta do estúdio? Marcelo, pode fazer. Tenho sim, Patrícia. Primeiro, agradecer a participação do Cleito com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. E quando esse tipo de fenômeno acontece, atrai muitos caçadores de meteoritos, né? E esses caçadores já estão vindo pra Goiás, Cleito? Por quê? O meteorito, ele vale muito dinheiro, né, Cleito? Conta pra gente aí. O meteorito, ele tem muitas importâncias científicas. A gente faz estudos diversos. Inclusive, os meteoritos podem nos trazer, determinar aí, né, informações sobre o começo da vida do nosso planeta e tudo mais. Inclusive, nós do Instituto Ganistar, né, estamos oferecendo recompensas que levem a fragmentos desse meteoro, justamente para estimular a caça, né, dessas pedras aí espaciais e especiais. E o valor dele? Vai de acordo com a raridade? Esse pode ser mais valorizado ou não? Olha, os valores dependem muito do tipo de meteorito, se ele foi visto, né, caindo, se tem testemunhas. Alguns meteoritos, eles custam entre 1 e 10 dólares a grama, mas existem meteoritos bem mais raros que podem valer aí até 24 vezes a grama do ouro. O Marcelo já estava, inclusive, interessado, né, Marcelo? Queria saber ali se tinha caído, onde tinha caído, que estava querendo ir atrás, né? 24 vezes o valor do ouro, meu amigo, é uma grana, né? Obrigado, Cleiton, pela participação, mas como o Cleiton disse, a importância científica, né, isso aí realmente não tem preço. Obrigado, Patrícia. E é uma cena linda de se ver, né, cruzando ali o céu, essas imagens que foram registradas por vários telespectadores aqui do Estado. Obrigado, Patrícia.